Neste sábado e domingo acontece aqui no Morro Azul uma festa em louvor ao Imaculado Coração de Maria e Santo Expedito e a produção está a todo vapor porque o que não vai faltar nessa festa é comida boa Dona Regina, voluntária aqui da igreja, conte pra nós o que vai acontecer Olha, há 40 anos eu frequento aqui o Imaculado Coração de Maria e as festas aqui são maravilhosas vai ter frango com polenta, deliciosamente, receita da Cidinha, antiga no pedaço é uma das primeiras voluntárias e participantes aqui da nossa comunidade Coração de Maria e Santo Expedito vai ter o frango com polenta, pastel, lanche de pernil muitas coisas boas, bebidas, bolo venha nos visitar, traga sua família a festa que é de família é maravilhosa todo ano eu estou aqui presente, até Deus quiser, né? enquanto Ele quiser eu estou aqui participando da festa muito maravilhosa mesmo muito obrigada e sem contar que não pode faltar a fé, né? sim, a fé em Santo Expedito, Imaculado Coração de Maria e mais ainda em Deus, né? porque a gente tendo fé em Deus, a gente tem fé nos nossos santos protetores também, né? e a gente vem sempre aqui prestigiar essa festa as famílias, a gente convida através da rede social também as famílias para que eles possam vir e se divertirem também, né? porque além da comida tem diversão, tem um forrozinho bom também que as pessoas podem dançar ali na frente então venha, traga sua família e se divirta bastante que as pessoas podem dançar ali na frente